Olá, rapazes, como é que vocês estão? Eu espero que seja o Begvamos, é o mais um episódio de Personas in Cruelz, e nesse episódio vamos ter que investigar de quem é esse palácio que simplesmente surgiu, muito estranho, sendo que Mementos já era, então todas as distorções já eram, o Yadobalf já era, e simplesmente apareceu um palácio e tá tudo muito estranho, que tá todo mundo se comportando de uma maneira totalmente diferente, inclusive tem até uma morta que resolveu, puff, ressuscitar. E Borgana, que era um gato, virou um cara. Bem, a gente vai ter que investigar muito bem isso, e junto com a Cat, e junto com a Kazuna. Mas antes de mais, levamos ao nosso pequeno Itopadrão, pega o meu vídeo em petisco, chama os amigos do Barça de Vletir, mas antes deixa aquele joinha com a descrição, se não for inscrito, já aproveita e se inscreve, bora lé. Bem, vamos lá. Há um negócio de, como posso dizer, uma música assim, é consultório. Cientista, sei lá. Nossa, o design desse palácio é meio, também futurista. Há, um treco. Hum, ganha bastante coisa, que bom. Hum. Hum, esse lugar parece um pouco diferente da última vez que a gente veio. Bem, foi alguns meses atrás, né, não foi? Então deve ter mudado... Sim, deve ter mudado bastante. Hum, você lembra o quanto foi, quando vocês vieram da última vez? Hum. Hum, acho que foi depois daquela porta, quando ele veio me ajudar. Hum, então apenas isso é familiar nessa área? Essa é enterrada? Então vamos continuar. Eu posso sentir isso. É muito bom! O que é isso? Os negócios se mexendo. Essa é uma exposição, e são todos os negocinhos de coração. Hum. O que é isso? Nossa, tem tantas pessoas aqui. Tá muito diferente da última vez. Bem-vindo. Obrigado a todos por virem. Pacientes. Bem, eu vou guiar vocês à sua especialidade de cuidado de acordo com as necessidades de cada um. Tem. Vamos ajudar cada um de vocês. Hum, descanso assegurado. Todo mundo pode ser feliz. Hum. Se tiverem algum pedido sobre... alguma pergunta sobre as localizações, sintam-se livres em trazer aos membros do staff. Próximos. Hum. Ser feliz? Estranho anúncio. Que anúncio estranho? Que tipo de lugar é esse? É um palácio pra ser feliz. Só que uma felicidade que eu acho que é falsa. Porque... Tá, a porta selada. tem certeza que é uma felicidade falsa, porque a outra... a outra tinha morrido. Ela não voltou à vida. Eu acho que deve ser alguma coisa do tipo... O que é isso daqui? Deve ser alguma coisa muito falsa. Eles devem estar num sonho eterno, alguma coisa assim. Eu posso sentir. Nossa, tá muito diferente mesmo da última vez que a gente veio. Ih! Aquele... Bem, vocês não... Vocês não estão entre aqueles que desejam salvação. Nós temos negócios aqui. Estraiam. Vocês são intrusos não desejados. Não perturbem a pesquisa do nosso Lorde. Esse mundo de salvação. Hã? Bem, a linguagem da... A linguagem da sombra é uma dica sobre a ideologia do governador do palácio. Hum... Isso soa bem culto, por exemplo. Desculpe, mas nós vamos passar direto. Não temos... Não temos tempos para perder com peões como você. E por que vocês ainda querem um alto sofrimento? Por quê? Por que querem atingir a sua própria dor? Hum... É... 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 Eu fiz a... Você consegue fazer isso, não é? Sim. Pronta. Bem, vai ser muito problema... Hum... Então eu vou ajudar. Vixe, V2. Olha essa merda se empilhando. Ótimo para mim. A hora de abri-se... Mano, ele tá muito loucaço. Agora, tipo... Ele realmente abraçou o... O corvo mesmo. Há muito tempo. Nada me deixa mais alegre do que isso. Akechi-san! Um... É... Ele é... 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 Ele tá do mais... Tá do malzão. É... Há... É... Tá bom! É... Ele tem que ser o vilãozão, né? Ele vai estar em... Ele vai estar em... Megido leão. Ah... Megido leão. Nossa, o outro erro. Vamos lá. Nós temos... Míriado 2. Quando você tem... Quando você tem... Míriado severo... Você não quer mais outra coisa da sua vida. Quando você tem... Míriado severo. Ou Míriado alto. Você não usa mais nada. Eu acho que lidamos com isso... Maravilhosamente bem, não? Principalmente considerando... O arranjo de última hora do nosso time. Ioshizawa-san. Ah... Sim! Então, essa sombra... Ela disse algo sobre a pesquisa. Alguma coisa sobre pesquisa. E também algo sobre dor. Ele mencionou salvação também. Tudo isso indica... Que o governante do palácio... Não está... Bem, também... Isso indica... Que o governante do palácio... Não está... Pensando direito. Hum? Parece que eu encontrei um mapa desse lugar. Parece que eu encontrei um mapa desse lugar. Então vamos fazer um bom uso disso. Hum... Então... Eu apenas compartilhei coisas boas com o Ketchi. Você poderia dizer... Você poderia dizer... Isso é como ele normalmente é? Ou tipo... Um... Um tipo de rapido. Eu só compartilhei... É... Comprimentos a ele. Mas você poderia dizer... Que se... Como ele realmente é... Tipo... Ele é esse tipo de pessoa... Hum... Esse é o seu normal dele? É... Esse é o seu normal dele. Eu vejo... Que tal guardar a conversinha pra depois e continuar? A menos que o nosso time... Uma pessoa rude... Seja muito pra você. Parece que fomos descobertos. Fica quieta, minha filha. Deve ser que fica quieta. Que ele não dá pra... Eu posso sentir isso. Bem... Tem escada pra direita. Tem escada pra esquerda. Tá pra gente daí embaixo. Nossa. O que é que nós pudermos? 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 Não, não. É só um burro, porém. Ok. Uma boa batalha. Eu posso ver. Parece que há uma sala segura aqui. Uma sala segura. É uma sala segura. Nós vamos descansar? Sim, vamos descansar. Nós não sabemos o que pode estar esperando por nós. Deixe-nos explorar cuidadosamente. Mostra-me a nossa sala segura. Nós temos, gente. Nós temos encontrados em casa. Nos proporcionamos. Pronto! A gente vai funcionar. Você vai funcionar? Tudo bem. Você vai funcionar? Tem uma porta aqui dentro Ah, aqui mesmo que tem que vir O que? Essa voz Olha Quem é? Quem é? É o pai dela? Todo mundo vai chegar Mãe, avó Sim Ela vai estar aqui também Tenho certeza que ela vai estar aqui Uma vez que ela pudesse acalmar Por quê? Por quê? Pai O pai dela Mas por que ela está vendo isso? Por quê? Era o seu pai no vídeo E com quem você estava falando Sumire Sumire Minha irmã mais nova Sumire Yoshizawa Eu mencionei para vocês que eu perdi um membro da família Mas como foi esse vídeo? Mas como foi esse vídeo? E você está bem? Desculpe Desculpe Eu não sei o que está tendo de errado comigo ultimamente Eu não sei o que está tendo de errado comigo ultimamente Eu estou tendo esse sentimento como... Eu estou tendo esse sentimento Como se eu precisasse me lembrar alguma coisa E ao mesmo tempo eu não consegui me lembrar Ainda pode andar? O que é que aconteça A gente precisa continuar Se quiser aprender mais sobre Sim Eu estou bem Vamos lá Ei Quando foi que você disse que se tornou conhecido dela? É quando que você disse que se tornou conhecido dela? Ah Última Última Primavera? Eu entendi Hum De qualquer maneira Vamos mudar Eu suspeito que ainda temos muito a andar É uma coisa muito estranha É uma coisa muito, muito, muito estranha Eu estou muito curioso para saber o que está acontecendo Hum Lugar é chique Eu não sei nem onde eu estou indo, mas tudo bem Vou pegar aqui Felicidade Felicidade Saúde Hum Não sei se seria Esse lugar é enorme O que poderia ser? Enorme O que essa sala deveria ser? Você parece estar com dor de novo Você está bem? Ah Eu estou bem É só que Eu não posso parar de pensar naquele vídeo Que vimos Ele sobre Sumire Sim Sim Vamos continuar Eu preciso descobrir por que isso foi mostrado para mim Eu só estou pegando os tesouros Eu vou escolher Ihhh Vocês estão perdidos Vocês não procuram por Por Dor Apenas eingere a tragédia A guarda vocês além daqui Ah was E nesse episódio de dor e tragédia, quem é seu governante? Por que vocês acham que sabem tanto sobre eu? Hum, se você não me der uma resposta, então eu vou forçar o meu caminho. Vixe, agora ela tá a puteça da vida. Calma, respira. Stopa de errar em coisas. Calma. Desculpe. Ah, desculpe. É isso. É hora de atacar com o meu. Ah, certo. Vamos. Persona! Desculpe. 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 Sim, uma pessoa não me! Bem-vindas a ovo! Seu o meu preço é nosso! Limpas a ovo! Persona! O vitória é nosso! Apenas um louco, rejeitando a misericórdia do nosso Senhor. Nesse caso, veja-o por si mesmo. Agora o que? Oh, uau! A gente está indo mal. Apenas um louco, rejeitando o estadio para convocar uma nova heróiã para o mundo de gymnastics competitivo. O que? Muito obrigada! Eu estou simplesmente feliz com o resultado que eu tive hoje. Sua performance excedeu tudo. Foi absolutamente fantástico. Mas você estará entrando na escola. O que vai impactar na sua carreira em gymnastics? Oh, eu não tenho intenção de parar. É meu sonho de competir no nível internacional. Que maravilha! Uma última pergunta. Há alguém que gostaria de dar um abraço enquanto você tem a chance? Minha irmã jovem! Ela deveria estar aqui no meio. O que? Oh, lá ela está! Sumiri! Eita preula, como assim? Como assim, Sumiri? Nós duas temos o mesmo sonho de ser campeões internacionais. Pare. Vamos tornar isso a realidade de Sumir. Juntas. Pera, será que ela não... Pare. Será que ela meio que não trocou de lugar inconsciente com a irmã? E, na verdade, quem morreu foi a Kazumi e ela é a Sumiri? E não a Sumiri que morreu e ela é a Kazumi? Bem, Yoshizawa, você é... Eu realmente espero que isso te ajude a entender. A voz de um homem. Se você continuar desse jeito, você vai encontrar nada além de dor de cabeça. Você não pode lutar contra isso e simplesmente voltar para a realidade? Nada além de dor de cabeça? Eu não entendo o que você está dizendo. Mas eu não tenho intenção de sair agora. É, nós concordamos com isso. Nós vamos recusar a fazer como você disse. Agora, por que você não larga essa grande voz atrás da cortina e não nos encara diretamente? Como queiram. Bem, vou encontrar vocês lá. Hã? Nossa, assim? É, ele concordou com isso muito mais tranquilamente. Então, mas parece que o governante desse palácio realmente vai fazer sua aparição. Kazumi, você está bem? Obrigado pela preocupação. Mas eu estou bem, sério. Vamos. 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 Você é meu. Um pouco mais. Um. Um. Não tem tempo. Um. Beleza. Você poderia ter deixado esse cenário um pouquinho mais forte, né? Porque tecnicamente é um palácio depois do final do jogo. Então, vamos lá. Quem és tu? Quem és tu? Espera, ele é o governante desse palácio? Já tem um tempo, né? Eita, preola. Eita, preola, doutor Baruki. Ah, que bom ver que vocês estão bem. E detalhe, não é a sombra, é o próprio. Bem, eu já tinha descoberto que vocês iriam infiltrar nesse lugar. Bem, verdade seja dita, não é como eu esperava que nós fôssemos nos encontrar. Você é o governante desse palácio? Palácio? Um lugar onde desejos distorcidos manifestam. Nós estamos, como falam, nós estamos perguntando se você é a fonte dos desejos distorcidos daqui. Ah, eu vejo. Bem. Bem, para usar suas próprias palavras, sim, eu sou o governante do palácio. Mas no meu caso, parece bem diferente daqueles que vocês estão acostumados. Então, estamos corretos em afirmar que você também está envolvido nas anormalidades fora do palácio? Sim. Hum. Vocês gostaram da realidade que eu criei para vocês? Não. Detestei. Pode fazer de novo. Você criou isso? Caraca. Verdade. Eu ganhei o poder de alterar a realidade. De fazer o que as pessoas desejem. Nossa. Ninguém pediu por isso. É como você realmente sente. A realidade antiga era cruel e injusta. A verdade é. O Shizawa sofreu uma dor imensa. Tanto que ela acabou se esquecendo do seu próprio passado. Hum. Era o meu passado? O que isso significa? O que aconteceu comigo? Ok. Bem, honestamente, eu esperava que todos aqueles avisos iam mudar sua mente. Mas se fosse o seu verdadeiro desejo. Eu quero que você se lembre quem você realmente é. Eu quero que vocês dois também saibam. Uma vez. Você só precisa escolher entre as duas realidades. A misericórdia, Ota. A sem misericórdia ou aquela que eu construí. Hummm. Hummm. Isso é... Hoje foi brutal, né? Hummm. Tá se sentindo bem? Tá se sentindo bem? Não é isso. Não é isso. Por que eu estou indo tão mal? Eu continuo estragar com a minha rotina. O seu crescimento apenas mudou seu nível de olho. Você vai se acostumar. Olha, você está mais alto que eu agora. Nós praticamos a mesma quantidade. Mas você é sempre quem pega o primeiro lugar. Eu não consigo alcançar você, Kasumi. Você sabe por quê? Porque é o meu direito como a irmã mais velha. Nós estamos na mesma idade, mas... Oh, não se senta tão mal. Nós vamos alcançar o topo do mundo juntos. É o nosso sonho, certo? Você não entendeu. Você nunca vai entender como eu me sinto. Kasumi... Se eu fosse como você... As coisas iriam ficar tão melhores. Ei! Espere! Kasumi é quem as pessoas querem. Olha onde você está indo! A luz é reda! Ei! Olha onde você está indo! O sinal vermelho... Ai meu Deus! A talentosa que pode alcançar o topo do mundo. Escute para mim! Samiri! Ai meu Deus! Meu Deus! O que? O que? O que? O que é que aconteceu? O que? 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 Kasumi! Ah... Ela se sacrificou para salvar a irmã. Ah... Ah... Eu... 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 Parece que você se lembrou. Sim. Eu... Kazumi? Não, ela não é Kazumi. Kazumi? Não. Isso não está certo. Eu... Eu não sou Kazumi. Eu? A garota chamada Kazumi Yoshizawa está atualmente morta. Foi a última... Foi a última... Foi a última primavera. Antes de eu começar em Sujin. Nós estávamos andando para casa depois do treino. E aconteceu bem lá. Naquela rua no vídeo. Eu não estava olhando para onde nós estávamos vindo. E Kazumi... Ela me protegeu do carro. Eu fui salva por ela. Eu roubei todos os seus sonhos. E até mesmo sua vida. Eu... Eu sou... A irmã mais nova dela. Sumire Yoshizawa. Sumire. Eu vou sumir daqui. Depois... Eu tenho uma... Parcela nessa história. Sua real... É Sumire Yoshizawa. Ela é a irmã mais nova da Kazumi. E ela é a irmã mais nova da Kazumi. Mas por meses agora... Ela se viu como sendo a Kazumi Yoshizawa. Ela se viu como sendo a Kazumi. Ela era apenas a cognição dela mesma. A sua... É claro que era apenas a cognição dela mesma que mudou. Ela era a sua irmã mais velha. E as pessoas em volta dela, bem... Ela ainda era Sumire. Por alguma razão... Ela era a sua irmã mais velha. Existem algumas exceções raras para isso. Alguma coisa aconteceu para fazer você acreditar que ela era Kazumi? Os documentos dela. Nossa, aqui está o nome Kazumi Yoshizawa. Parece que você não estava, mas ela era sumir desde o começo. Contudo, quando nós assistimos esse outro vídeo, ela deu seu nome como Kazumi Yoshizawa. Considerando uma coisa estranha, eu realmente suspeitei por um momento que ela fosse a governante do palácio. Depois que a Kazumi morreu, antes de começar em Shujin, eu recebi aconselhamento do Dr. Maruki. Foi quando eu disse para ele, Se a Kazumi se foi, e eu não posso fazer o desejo dela se tornar real, Então eu quero me tornar Kazumi. Então eu posso tornar seu sonho em realidade para ela. Então foi por isso que você mexeu com a cognição dela? Para os seus próprios desejos? Então foi por isso que você mexeu com a cognição dela? Para os seus próprios desejos? Sim. Limitado do jeito que era, eu já tinha o poder para fazer esse tipo de desejo. Se coloquem no lugar dela para um momento. A irmã mais velha dela morreu para proteger. Imagine sobreviver essa tragédia. Quem que seria capaz de viver com essa culpa de ter sobrevivido? E ainda tentar curar sozinha essas feridas emocionais que ela sofreu. Se Sumire-san puder viver uma vida saudável, positiva, tornando Kazumi-san. Então eu acredito que essa realidade é o que faz ela feliz. Eu já tive suficiente da sua grande e poderosa racionalização. Eu já estou cheio da sua grande e poderosa racionalização. Tudo o que você fez foi usar ela para tentar fazer todo mundo reconhecer a validade da sua pesquisa. Então é assim que você vê as coisas, hein? É muito infelizante. Claro que eu queria que a sociedade conhecesse a pesquisa cognitiva pela minha pesquisa. Mas isso é porque o meu objetivo é salvar todo mundo no mundo, como é o Shizawa. Meu trabalho vai converter os desejos das pessoas em realidade. Mesmo quando nós falamos, minha pesquisa está tendo frutos. Ninguém vai precisar sofrer de novo sob a amarras de um mundo injusto. Esse palácio que você chama? É um lugar onde os desejos do governante pegam forma física, sim? Eu desejo utilizar minha pesquisa para salvar a humanidade. Eu suponho que esse desejo seja o que eu mais quero. Que sentido total. Você poderia muito bem ser certo. Mas ainda, eu estou totalmente sério em mudar a nossa realidade imperfeita. Assim como ela foi salva se tornando Kazumi, eu quero salvar todas as pessoas do seu sofrimento. Na verdade, é a minha responsabilidade de fazer isso. Você pode ver como esse mundo colocou essa tarefa em mim. Não, está totalmente errado. Porque as pessoas têm que superar as coisas ruins que acontecem. As coisas ruins acontecem exatamente para a gente aprender alguma coisa, superar isso, ficar mais forte, conhecer alguma coisa, mudar, evoluir. Se só acontecem coisas boas, você não muda. Você não faz nada. Você não vive. Você não tem objetivos. Você vai ser sempre a mesma coisa. Se acontecem coisas ruins, você aprende com essas coisas ruins. Então, tipo, o que ele está fazendo... É uma falsa ajuda. Na verdade, ele não está ajudando. Ele está piorando a situação. Ele está piorando muito a situação. É realmente a salvação? Não. A crueldade da história vai se destruir. Todo mundo vai viver suas vidas exatamente como elas sonharam. E isso vai ser o problema. Porque sonho é relativo. Às vezes tem sonhos bons, às vezes tem sonhos ruins. E o sonho de uma pessoa é bom para ela. Não significa que vai ser bom para os outros. Então, se ele quer que todos os sonhos se tornem realidades, ele não vai distinguir a crueldade. Porque tem gente que sonha em fazer crueldade. Se você não chamasse isso de salvação, então o que seria? Você assume que vamos comprar sua lavagem cerebral. E simplesmente viver na palma da sua mão. Honestamente? Isso soa absolutamente revoltante. Tudo bem. Então essa é a sua resposta. E os outros. Yoshizawa-san. Permita-me que eu te pergunte de novo. Qual realidade você quer habitar? Se você deseja, você pode retornar para sua vida como Sumiri. Mas se você quiser continuar sua vida como Kasumi, eu posso garantir isso para você também. Dr. Maruki... Eu... Eu não posso voltar a ser ela. Eu não posso ser a pessoa que levou a sua irmã à morte. Por favor, não julgue ela. Isso é apenas uma evidência de quão dolorosa a vida é para ela. Vocês dois sentiram dúvidas formando na realidade que eu manifestei. E isso é o que te levou aqui. Mas por favor, lembrem isso também. Vocês dois não são excluídos das pessoas que eu desejo salvar. Vem agora. Você não aceitará minha realidade por sua própria felicidade? Não há decisão ainda, hein? Ai meu Deus. O que você acha que está fazendo com ela? Eu não quero machucar ela. Eu não quero machucar ela. E é para o interesse dela que vocês voltem. E é para o interesse dela que vocês voltem. Vocês foram claros que vocês rejeitaram a realidade que ela queria. A realidade onde ela vive como Kazumi. Isso não é realidade. Isso me deixa triste quando você fala dessa maneira. Você não entende? Você não entende? Você nega seu desejo quando fala isso. Ah, os desejos dela. Isso não é apenas para ela. Estou fazendo isso por todos vocês também. Eu, sinceramente, quero chegar a termos com você. Nós devemos falar. Pensem sobre isso. Vocês dois têm sonhos, não? Eu tenho o poder de fazer eles tornarem verdadeiros. Minha realidade pode se tornar do jeito que vocês quiserem. Total desperdício do meu tempo. Total desperdício do meu tempo. Total desperdício do meu tempo. Que vergonha. Que vergonha. Mas eu entendo. Bem, então. Nós só temos que resolver isso para a força agora, não é? Então, agora a gente vai ter que resolver isso para a força, né? A violência não é a minha praia. Ok. Eu concordo, mas parece que não temos opções aqui. É hora de lutar. Você está pronto? Continua, e não me envergonha. Estudando, imbeciles. Nós estamos defendendo nosso Lorde. Desgraçado. Nós estamos aqui para ouvir sua b****. O quadro do 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 quadro vai, né? Eu vou der� zwar 앞으로 a b****. A bloqueada dupla do quadro do quadro do quadro é umação para que renda os passos. Ahem, minha figura está bem. Eu vou der� cuzogar em dia? Vai arrem 아무� ότιlarzer a uma moção, mas eu consigo a 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 e na verdade ele Já tinha um certo poder para alterar a realidade e fazer os sonhos das pessoas se tornarem reais ou reais. Como? Eu não sei. Mas de alguma forma ele deve estar fundindo os mundos cognitivos com o mundo real. É um poder bem... Isso não é à toa, porque Mementos já era e ele simplesmente conseguiu manter o palácio dele. Vai ser um palio duro. Mas enfim, vamos ter que aguardar até 9 de janeiro. Mas até lá vamos ter que dar uma olhada nos nossos amigos. Sim, vamos tentar salvar cada um deles. Mas isso vai acabar para os próximos episódios. Eu espero vocês lá. Então se gostaram de deixar o que é só clicar, coloca um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos, que é muito importante se você não for inscrito no canal. Já aproveita e se inscreve, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri